A CIDADE NO BRASIL Riquezas, fama, poder. Um homem conquistou tudo o que o mundo tinha a oferecer. O rei dos piratas Gold Roger. Querem o meu tesouro? Fiquem à vontade para pegá-lo. Procurem! Nele está tudo o que este mundo pode dar a vocês. Pessoal, não temos tempo para isso. Olha só, quase nem dá para ver a Nami! Mas primeiro me responde o seu desafio. Se baseia na confiança ou é apenas ignorância? Ai, agora lascou o Luffy. O Gaw e Mary estão sumindo no horizonte. É muita coragem sua ou apenas tolice de um novato? Homens! Homens que explodem quando os chamados de loucos demonstram fraqueza. E os piratas de Greg não são fracos. Perde a calma por ser chamado de fraco. Só demonstra que é fraco mesmo. O resultado vai determinar quem são fracos e quem são fortes. Eu ainda estou aqui. Não faça um escândalo. Você é um frangote covarde, né? Então, além de ser um frangote covarde, vai ficar aqui para sempre. Caraca, rapaz. Você é bem frouxa, hein? Eita, que você é muito covarde, Sussi. Eu detesto gente que nem você. Então é isso. Você é o melhor. Foi você quem me levou ao mar. Sabe por quê? Para eu te vencer. Como eu pensava. Você é muito forte. Eu estou cruzando os mares à sua procura. Sabia disso? Qual o seu objetivo? Ser o melhor.